O som do rádio Com o Grêmio na primeira divisão Deus botou a mão nesse jogo aqui Não há cérebro no que suporte uma pressão como essa Com a permissão do público ouvinte do Brasil As minhas mais sentidas e sinceras homenagens O Gato é clicar no meu avão Olha a galera ao meu lado gritando coxa, coxa, coxa O Corinthians é campeão no Brasil O acesso vai chegando ao Campeonato Brasileiro de 2001 Reencontrou o caminho da vitória É o primeiro gol da história do Paraná Com a liberdade da América em Rique O som do rádio Há três décadas, dia 21 de outubro, ano 1973 O Brasil perdia o piloto e narrador de futebol Pedro Carneiro Pereira É desatada a fita simbólica do gigante da Beira Rio E o público delira Está inaugurado oficialmente o maior estádio particular do mundo Através da Rádio Guaíba de Porto Alegre, Pedro Carneiro Pereira O piloto e também narrador de futebol Narrou grandes momentos Como 1970 e o tricampeonato da seleção do Brasil Esquerda dominou Quer bater na faquete, bateu, adiantou para Pelé Na linha da grande área Olhou para Carlos Alberto, rolou, pode bombardear a tensão Brasil, tricampeão mundial de futebol, entrou na corrida e bombardeou, sem chance de defesa para Alberto A narração da primeira corrida no Autódromo de Tarumã foi feita por ele, o piloto e também narrador de futebol, Pedro Carneiro Pereira Estamos nos aproximando do início da primeira prova oficial no Autódromo de Tarumã Atenção, carros roncando, mas ainda não apareceu a bandeira quadriculada verde e amarela Que é a bandeira oficial para largadas Um enorme público no Autódromo de Tarumã Pronto, concluído, inaugurado Servindo de palco para a primeira espetacular competição Atenção, largou! Toma ponto, carro número 20 Por ironia do destino, seria ali, no Autódromo de Tarumã, o local de sua morte A direção da Rádio Guaíba de Porto Alegre havia feito um pedido para Pedro Carneiro Pereira Deixe de correr, deixe de ser piloto Pedro respondeu, que naquele dia 21 de outubro de 1973, brincou que seria a sua última corrida Pedrinho, como era chamado pelos amigos, correndo com um Opala, número 22 Se envolve em um acidente Foi pouco antes do início de uma jornada esportiva pela Rádio Guaíba E minutos depois, a informação Morre Pedro Carneiro Pereira Armindo Antônio Ranzolim Após narrar os primeiros 15 minutos de Internacional e São Paulo Interrompe as transmissões esportivas da emissora Bem, esse tipo de informação, nós não estávamos preparados para receber O Pedrinho corre há tanto tempo Morre tanta gente nos autódromos Mas nós sempre imaginamos Que com o Pedrinho isso não aconteceria Confesso para os ouvintes da Rádio Guaíba Que não há a menor condição para que nosso trabalho prosiga A partir desse momento O Departamento de Esportes da Rádio Guaíba Hoje vai encerrar as suas atividades Nós não transmitiremos o jogo do Internacional e São Paulo Nem o jogo do Grêmio contra a Desportiva Ferroviária Vamos colocar um ponto final Na participação do Departamento de Esportes da Rádio Guaíba Nesta jornada esportiva Ipiranga E nesta transmissão aqui do Beira Rio Mais informações a respeito da vida Deste narrador de futebol e piloto Estão no livro Pedro Carneiro Pereira O narrador de emoções Agradecimentos de hoje A Rádio Guaíba de Porto Alegre No Som do Rádio Eu vou me sentir definitivamente Sepultado O dia que os jovens não quiserem mais falar comigo O dia que ninguém mais me procurar O dia que ninguém mais quiser saber nada a meu respeito Eu devo estar convencido definitivamente de que passei O som do rádio O som do rádio Apita o árbitro do bola correndo Se curtiram-se e começa o grande jogo Torosida brasileira Vai alunca pararia brasileiro Tchau, tchau.